Agora prato principal, costelinha, tá? Costelinha com a canjiquim. Então aqui eu tenho a costelinha, é só temperar com sal, pimenta e coloral pra dar uma cor. Coloral é esse aqui, ó. Pode ser páprica e se você não tiver, não precisa. Sal, pimenta, coloral. Aí, o que você vai fazer? Azeite, panela, você vai selar, vai dourar essas costelinhas. E depois, com um pouquinho do caldo de legumes, a gente faz o que? Cozinha elas por meia hora. Mas coloca uma concha e deixa evaporar, depois você coloca a outra. Por quê? Porque a gente quer que a nossa costelinha seque na hora de refogar pra cozinhar a canjiquinha junto. Então esse é o nosso prato principal de hoje. Costelinha com canjiquinha, tudo feito em uma panela. Aqui, ó, já selei e já cozinhei por meia hora essa costelinha. Agora, um dente de alho picado. Uma cebola roxa, que pode ser normal, cortada em tiras. Gente, essa costelinha sai por R$ 7,50 um prato que chega a servir até duas pessoas. Olha que maravilha. Deixa refogar um pouquinho. Olha que delícia. Não, maravilhoso. Eu adoro esse prato. Agora, a canjiquinha, que você encontra em qualquer lugar, é baratíssimo e muito gostoso, gente. Não é pra fazer só na festa junina. A gente acaba esquecendo o resto do ano que essas comidas são tão gostosas. Por isso que eu falo que o pessoal alonga a festa junina pra festa julina, né? Porque é bom mesmo, todo mundo quer comer. Colocou a canjiquinha, são 300 gramas, 50 ml de vinho branco. Pra dar um sabor bem delícia. Então, no risoto a gente também usa e aqui a gente usa na canjiquinha. Vai evaporar. E aí você entra com caldo. E esse caldo, o que que eu fiz? Eu usei as cascas da cebola, da cenoura e também uma abobrinha ou salsão ou alho. E você usa as ramas também, ó. Tá vendo? Da cenoura que a gente pegou ali, que o pessoal joga tudo fora. Não é pra jogar fora. Esse caldo tem muito sabor mesmo. Então ele vai ajudar a agregar mais sabor ainda no nosso prato, pra ele ficar mais gostoso. A canjiquinha demora mais ou menos de 30 a 40 minutos pra cozinhar. Quando tiver cozido assim, ó, que nem a Tha vai mostrar aqui agora. O que que você faz? Você coloca a cenoura em fatia. E o tomate sem a pele, que essa é uma técnica que eu vou te ensinar também outro dia. Então aqui, ó, cenoura em fatia. E o tomate sem a pele. Então o que que a gente tem aqui? Um quilo de costelinha, que eu temperei com sal, pimenta e colorau. Selei e deixei cozinhar nesse nosso caldo de legumes. 30 minutos, tá? Aí cozinhou, deixa secar o caldo, coloca cebola, alho pra refogar, depois a canjiquinha, 50 ml de vinho. E aí, o que que a gente fez? Colocou o caldo pra cozinhar. Pode caprichar no caldo. Quando tiver desfiando sua costelinha, eu vou mostrar pra vocês agora. Pega uma aí, tá? Pra eu mostrar pra eles. Olha aqui. Essa não precisa nem de garfo pra comer, tá vendo? Tá soltando. Tá maravilhosa. Ó, ela sai do osso. Quando tiver assim, a canjiquinha cozida, você coloca as fatias de cenoura, que é só pegar um descascador. Se você não tem em casa, compra, porque custa centavos. Ó, então tá vendo isso aqui? A casca da cenoura vai pro caldo de legumes, nada de jogar fora. E aí você vai tirando as fatias e coloca aqui, é assim que faz. Descascador de legumes, super prático. Talitinha já tá servindo eles. E de novo, a gente vai decorar com o nosso ramo de cenoura, que é super, super nutritivo. Aliás, na feira, tinha um moço vendendo o talo da beterraba. Ele pegou o talo da beterraba, que todo mundo joga fora. Lavou e fez o quê? Vendeu por 15 reais um pacotinho assim. Dá pra acreditar? Então façam isso com a cenoura, que também dá dinheiro. Espero que vocês gostem. Da Silvia Tassenha, vou colocar aqui. E pode comer um pedacinho, porque é bem gostoso. Não é só decoração essa rama, não. Eu gostei que você serviu num prato fundo. Isso é uma dica boa pras donas de casa. Olha, fica uma apresentação diferente, porque como é mais molinho, né? Fica meio um caldinho, uma sopinha assim. E tá tão desmanchando a nossa costelinha, mas tão desmanchando que dá pra comer até com a colher, gente. Nossa, tá uma delícia. Gostaram? Maravilhoso. Quentinho, ó, aqui ó, tá saindo a fumacinha, dá pra ver. Muito bom. Ai, que bom. A carne solta todinha no osso. Muito bom, deixa eu ver a carne. Olha lá. Ô, Luísa. Gostinho de comida da vovó. Sabe que a dona Eli, que é minha mãe, é super fã sua. E várias receitas ela já fez. Eu tô na expectativa de fazer uma visita pra ela no final de semana. E ela... Isso, isso. Olha, como ela chama? Eli. Eli, um beijo pra você e a gente tá te esperando aqui na Band também. Pode vir, viu? Tem comida pra você. Por que ela não vem aqui pra sentar aqui junto com a gente? Vou trazer ela. Vamos conhecer a mãe do doutor Fernando, não é? Legal. Ah, eu vou adorar receber ela. E quem sabe onde ela cozinha pra mim. Ela mandou, disse que é minha fã também, mandou um recadinho nas redes sociais nossas. Uma graça. E outra coisa, gente, a Silvia tem que ir pra feira comigo. Você viu, né? Eu? A Silvia, todo dia, tem o pessoal lá fazendo. E aí, eu tô 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 fazendo.